E aí galera, eu sou o Apolo Hunter e esse é o canal Super Hero! Então você está querendo saber como e onde o Homem de Ferro vai encontrar a Joia da Alma? Você veio para o lugar certo, filho, na moral, fica sussa porque Apolo Hunter está aqui para te salvar dessa curiosidade. Deixa comigo porque esse vídeo está formidável. Para quem não sabe, esse vídeo aqui é uma continuação. Pois é, esse vídeo é para concluir o raciocínio de um vídeo anterior. No vídeo passado eu mostrei para vocês que o Homem de Ferro está diretamente ligado à Joia da Alma. Se você não assistiu o vídeo ainda, eu te recomendo assistir antes de assistir esse aqui, sabe? Só para você ficar inteiramente por dentro do assunto. O vídeo está no card aqui em cima, se quiser é só clicar e assistir, aí depois você volta para cá. Já nesse vídeo aqui, depois de descobrirmos que o Homem de Ferro vai ser o primeiro herói a ter contato com a Joia da Alma, eu vou passar para vocês algumas teorias de como isso pode acontecer. Bom, há alguns dias atrás foram oficialmente lançadas pela Marvel duas HQs que são o prelúdio para a Guerra Infinita. Em um desses quadrinhos, nós podemos ver o Wong explicando sobre todas as Joias do Infinito para o Doutor Estranho. De alguma maneira, ele sabe todos os acontecimentos dos filmes da Marvel. Ele sabe onde e com quem estão as Joias. E por último, ele explica sobre a Joia da Alma e diz que ela pode ser a mais perigosa, mas que pouco se sabe sobre ela. O negócio em questão é que enquanto ele fala sobre a Joia da Alma, aparece um livro aberto, onde podemos ver três planetas, Júpiter, Saturno e um outro que parece a Terra, mas que com certeza não é a Terra. Em primeiro lugar, gente, a Terra é extremamente menor do que Júpiter. E na imagem do livro, a diferença entre os planetas nem é tão grande assim. E outra, a formação de planície não representa nenhum continente do nosso planeta. Então, se não é a Terra, qual planeta seria esse? Muito bem, presta atenção. Foi lançado um set oficial de brinquedos LEGO de Vingadores Guerra Infinita. Na descrição de um desses brinquedos, diz que você tem que ir até Night Valeur para conseguir um novo martelo para o Thor e que lá você vai pegar uma Joia do Infinito. Night Valeur também é conhecido como o Planeta Vermelho. E bem, é a partir daí que as coisas começam a se encaixar. Lembra que no trailer de Vingadores Guerra Infinita, aparece um planeta avermelhado logo no começo? Então, filhão, provavelmente esse é o Night Valeur, o tal Planeta Vermelho. E seguindo a descrição do conjunto oficial de brinquedos LEGO, no Planeta Vermelho está uma Joia do Infinito. E sem sombra de dúvidas, ela é a Joia da Alma, já que todas as outras cinco joias nós sabemos onde estão. Mano, viu como que as coisas começaram a se encaixar? Tipo, na HQ Prelúdio para a Guerra Infinita, nós já sabemos que tem um planeta diferente relacionado com a Joia da Alma. No conjunto de brinquedos, nós já temos uma descrição que nos entrega muita coisa. E também, no próprio trailer de Vingadores Guerra Infinita, nós podemos ver o tal Planeta Vermelho. Mas calma, porque tem muito mais. O Planeta Vermelho é conhecido como a Terra dos Anões. E é lá que o Thor vai conseguir o seu novo martelo. Pois foram os mesmos anões que forjaram o Mjolnir, que foi destruído pela Hela. E segundo o site Marvel Database, em Night Valor você encontra todas as gemas preciosas que você já ouviu falar e muitos que você não tem. Ou seja, galera, mais uma comprovação de que a Joia da Alma pode estar em Night Valor. Mas calma que tem mais. Lembram daquela teoria que diz que os lugares em que as Joias do Infinito foram encontradas formam o nome do Thanos? Seguindo essa teoria, a única letra que falta para completar o nome Thanos é a letra H. Ou seja, além de estar no Planeta Vermelho, a Joia deveria estar com algo ou alguém que comece com a letra H. E é aí que eu entro com mais uma teoria. Em Night Valor existe o Rydmar, que é o anão mais importante de todos, pois ele é o representante do planeta inteiro. O nome dele é Rydmar e se escreve dessa maneira aqui. Exatamente. Começa com a H, filhão. Olha tudo se encaixando, mano. Que coisa mais linda. Possivelmente a Joia da Alma está sendo guardada por ele. Ele tem a segurança e a confiança necessária para guardar uma Joia de tanto poder. Então, beleza. Agora nós já sabemos que existe o Planeta Vermelho e que a Joia da Alma está lá, sendo guardada pelo Rydmar. Agora, aonde que o Tony Stark entra nessa teoria? Eu não tinha dito lá no outro vídeo que ele está diretamente ligado com a Joia da Alma? Que ele seria o primeiro herói a encontrar? Pois bem. Naquele set de brinquedos Lego que eu disse, a descrição está dizendo que o Thor, o Groot e o Rocky é que vão para o Planeta Vermelho atrás de um novo martelo para o Thor. E essa cena aparece até no trailer que foi lançado no Super Bowl. Olha só que da hora. Então, a minha teoria é o seguinte. Esses três personagens conseguem chegar lá, conseguem um novo martelo para o Thor e, além disso, o Rocky consegue umas novas armas para ele. Aí eles voltam para a Terra e o Tony Stark fica surpreendido com os equipamentos, com a resistência das armas e resolve para o Planeta Vermelho para que ele consiga materiais para fazer novas armaduras ou novas armas para usar contra o Thanos. Quando ele chega no Planeta Vermelho, ele acaba conhecendo o Ridmar e explica para ele toda a situação sobre o Thanos atacar a Terra. E é aí que o Ridmar oferece a Joia da Alma para o Tony Stark. Porque ele sabe que se o Thanos está com algumas Joias do Infinito, é praticamente impossível vencer ele se você não tiver uma Joia também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado por o enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.